Olá, tricoloris! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Vem comigo para confirmer o Grêmio, pessoal. Gente, surgiu hoje um nome de jogador que o Grêmio monitora para a próxima temporada, nome de um atacante. Ele, inclusive, no segundo semestre tem mais gols que o Luizito Soares. É um jogador que o Grêmio já vem monitorando há algum tempo e agora o interesse aumentou por ele ter feito dois gols em cima do Grêmio na última partida. É o atacante Gonçalo Mastriani, atacante uruguaio que joga no América Mineiro. Ele já tem nove gols no Campeonato Brasileiro, nove gols jogando pelo América Mineiro. Convenhamos que é uma boa marca, né, pessoal? O América Mineiro não é nenhuma máquina de jogar futebol, inclusive é o lanterna do Campeonato Brasileiro, então deve ser bem difícil de jogar na frente como centroavante desse time que é o lanterna no Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, ele conseguiu fazer nove gols nesse Campeonato Brasileiro. Ele também é o artilheiro da Copa Sul-Americana, então o Grêmio monitora esse jogador. É um jogador que já tem 30 anos, ele não é um menino, mas é um jogador que vem despontando no futebol brasileiro, com uma boa qualidade. Não é um jogador para chegar e ser titular, é um jogador que vai disputar posição, mas comparado com alternativas que o Grêmio tem hoje no grupo, como o JP Galvão e outras coisinhas aí que o Renato às vezes escala, eu acho que o Mastriani daria mais resultado. Então o Grêmio monitora a situação desse jogador, e é um jogador que sim, pode aparecer no Grêmio no início do ano que vem. Gonzalo Mastriani, centroavante uruguaio, do América Mineiro, está na lista do Grêmio, é monitorado bem de perto, o Grêmio está muito a par de tudo que esse jogador vem produzindo, das qualidades dele, dos defeitos, tudo. Tudo o Grêmio vem monitorando e não se surpreendo se esse jogador aparecer no Grêmio na próxima temporada. Mas deixa aí nos comentários, pessoal, o que você acha do Gonzalo Mastriani, se acha que é um jogador que pode dar alguma resposta no Grêmio, que pode trazer alguma coisa para o nosso pantel no ano que vem na Libertadores. Eu gostaria muito de saber a tua opinião. Por enquanto era isso, até o próximo conteúdo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!